De criança para criança! Criando Juntos Episódio de hoje, o Folclore Você sabe o que é Folclore? É uma linda tradição que vai passando para as pessoas de geração em geração Tem muitas lendas Várias parlendas Tem adivinhas E também trava-línguas Amarelinha Mãe da Rua Cinco Marias Corre com o Tia São brincadeiras muito divertidas Os ditados populares É tudo aquilo que o povo sente E as cantigas, que beleza! Cresce até hoje com a gente! Tchau! 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 Tchau, tchau.